Você conhece a cantora Lá Lima? A gente tem o prazer de te apresentar ela agora. Vamos lá conhecer, saber toda a história, a relação com o tio, com o pai, com a família. Porque ela é só, não é só ela não. Tem muita gente que canta. A exemplo, Bruno e Dênejo. O Bruno é sobrinho do Gustavo Lima. Bruno e Dênejo? Mas deixa eu te falar A dor quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar E aqui está ela. Muito obrigada por nos receber aqui. Toda linda, toda maravilhosa. O prazer é meu receber vocês aqui em casa. É um grande privilégio pra mim. Uma honra gigante, né? Não, a primeira coisa que eu quero te perguntar, eu acho que é aquela pergunta que todo mundo faz. É um peso ter Lima no nome? Eu vou te falar uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito bom porque você conhece mais pessoas, as pessoas te cativa, né? E a gente mostra a nossa humildade, a nossa simplicidade e é isso que a gente gosta de fazer. É mineirinha, lá de Patos de Minas? Mineiríssima. Tá aqui há quanto tempo, Boiânia? Eu já morei aqui há um tempo atrás. Morei aqui há uns três anos. Na época de 2012 e mudei pra cá em novembro do ano passado pra mim tentar a minha carreira solo, né? Porque eu já tenho dez anos de chão aí e três anos de carreira solo. Então, eu vim pra cá porque aqui é a minha ponta, né? E o que muda desses dez anos pra esses três? A experiência, a forma de trabalho, porque é você de frente, né? Como é que era antes pra agora? Antes eu fazia back vocal, assistia muito meus pais, meu pai e meus tios fazendo aquela, movimentando, conversando com o povo, animando. Então, aquilo ali me contagiava muito. Então, nisso eu sempre tive a vontade de falar assim, nossa, isso deve ser muito gostoso. Porque a gente vendo o pessoal interagindo, pulando, passando aquela energia. Então, eu falava assim, ó, tenho vontade, né? Eu falava com meu pai e meu pai, não, no momento certo, na hora certa, vai acontecer e aconteceu. E você chegou a cantar no Triu Remeleixo? Não. Eu era bem novinha, tinha uns cinco aninhos. Então, só cantava quando eles iam pro barzinho. Passava lá e fazia uma palhinha ali, só de brincadeira mesmo. Ela é sobrinha, né? Do Gustavo Nima e ele, quando participava do Triu Remeleixo, ele não entendia bem o que ele queria, mas ele dizia que queria cantar na frente. Era. E não atrás. Você também pensava isso? Com certeza. O que eu acho que eu, como eu te falei, aquilo de ver ele na frente, comandando, cantando. Então, no momento que eu sempre tinha ali, eu cantava uma ou duas músicas durante o show do meu pai, dos meus tios. Então, a parte que eu ia pra frente era melhor pra mim. Então, era isso que eu falei, eu quero isso pra mim. Então, é uma família que, mesmo não sabendo o que quer, a família quer cantar na frente. É. A minha sobrinha tá aqui, a Larissa Lima? Cadê a La Lima? La Lima tá aí? Hã? Cadê ela? Vem cá, bebê. Cadê ela? Canta pra gente, pra gente ir assim, no ao vivo mesmo, pra gente sentir o tostão da sua voz. Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Rapaz, a bicha canta mesmo. Que isso? Não tá pegando a rabeira de ninguém, hein, gente? É carreira dela mesmo. Quanto que você percebeu que você cantava? Ai... Eu sempre desde pequena Eu me soltava um pouco, eu tentava Pra falar uma verdade pra você Eu dedico muito Naquilo, eu procuro tentar melhorar E eu falo assim, eu descobri que eu canto Desde os 14 anos Então você tinha um dom e nem sabia Tinha E assim, é igual você falou Eu não sabia o que eu queria Só que a partir do momento que eu levei aquela carreira Aquela vida De música Que eu ia pra estrada A gente sentia gostoso Aquela canseira Aquele cansaço da estrada Então Eu descobri a partir desse momento Que eu Ia tentando aprender a fazer o vibrato Exercício Então, até então Que foi a partir de mim Eu nunca fiz uma aula de voz Inclusive, os meninos Gabriel e Samuel Sim Também estão mostrando Que tem talento e futuro na música Espia o sol E ao vivo agora O que você vai cantar? Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Parabéns Obrigada Ó, futuro maravilhoso A gente quer saber mais Tá namorando, casada, solteira, tico-tico no fubá Aberta a relacionamentos A gente quer saber Tô namorando Tô firmíssima Tô feliz Tá tudo lindo Quietinha Bonitinha Menina de sorveteria Quietinha Menina de sorveteria Sorveteria Mas canta nos bares Muito demais Ó, já pode pedir pro povo Ó, gente O ano que vem Que vai estar tudo liberado Fecha a pecuária Nossa, amém Pode chamar a menina, viu? Amém Faz showzão Uma hora, duas cantando Dez horas Três horas Cada show há três horas Rapaz, aí sim, hein Tá prontíssima Ó, as redes sociais suas Seus fãs Manda recado pessoal De seguir Minha rede social Instagram Arroba Lalima Oficial O pessoal tem uma certa dificuldade De achar Mas é L-A-H Lima Oficial Tá bom? Tem o meu canal do YouTube também Que é Lá Lima Oficial Lá você vai ver os meus vídeos Caseiros Cantando pra vocês Tem música lá com meu pai Tocando um pianinho Fazendo uma capelinha Inclusive dessa música Que eu acabei de cantar Enfim Tá lá Me sigam Me acompanhem Manda direct Faça o máximo Pra responder todo mundo Porque eu gosto sempre De dar atenção É uma coisa muito Minha, sabe? De família Verdade Eu vejo o sol Se afastando Do horizonte Igual você Se esconder Não sei porquê Um amor que era Tão grande Foi ficando assim E ele apoia Sua carreira? Apoia muito Você precisar O tchê tá lá É tiozão? Sim Demais a conta Demais a conta É uma pessoa que Sempre que precisou Me liga Ou tá precisando De alguma coisa Me liga Me liga Vem aqui pra casa Tô com saudade Já fui lá naquela casa Lá que parece um shopping Nossa, é lindo É, né? Vem cá Canta uma música dele Em homenagem Lá Lima Além de todo o talento Que tá provado Que tá provado Aqui ao vivo Gente, tá provado Ainda é de uma família De cantores Inclusive Tem um tio dela lá Que é conhecido Como embaixador Da música sertaneja Gustavo Lima Mas esse quase Ninguém conhece Quase não, né? Não É quase que não tem Ninguém nesse mundo Que não conhece Querida Parabéns pra você Muito obrigada Sucesso Na cama Ferir o coração Que nada fez Por merecer Queria eu Tentar entender O seu coração De amar Em Horto De amar De amar De amar Obrigado.